Podemos ir à nossa entrevista em estúdio? Simbora! Tem informação, gente! Simbora! A Defesa Civil do município está realizando uma série de visitas de monitoramento às famílias ribeirinhas localizadas na zona norte da capital. O objetivo é prevenir possíveis impactos das grandes chuvas na região. Com um aumento significativo do volume dos rios, devido às intensas precipitações, essas visitas de monitoramento realizadas são para avaliar de perto a situação dessas comunidades e oferecer assistência preventiva, avisando realmente evitar alagamentos e outras situações de risco. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio o gerente de operações da Defesa Civil do município, Marcos Rolf. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio para a gente falar desse assunto. Desde o início desse período chuvoso, a Defesa Civil Municipal tem feito esse trabalho. Ontem, toda uma mobilização por conta do período chuvoso, a incidência, enchem os reservatórios e fica aquela preocupação com relação aos alagamentos aqui na capital. Como é que está esse trabalho? Bom dia. Bom dia, bom dia. Em anos anteriores, o inverno mesmo começava logo no início do ano, em janeiro, que foi o que aconteceu há uns, dois anos atrás. Mas a gente, nós temos o comitê, montamos o comitê e o plano de ação. Esse plano de ação serve para que a gente possa monitorar, junto com todas as equipes da Prefeitura de Teresina, as Saad, as Secretarias, outros parceiros como a Equatorial, Polícia Militar, S-Trans, D-Trans. Então, com isso, nós temos, inclusive, hoje, a reunião, temos semanalmente a reunião do comitê, para que a gente possa fazer uma avaliação do que aconteceu e do que poderá acontecer. Recentemente, sexta-feira, nós recebemos um aviso de que a Ché soltaria bastante água lá na barragem. O aviso foi de 800 metros cúbicos por segundo e isso reflete um aumento assustador aqui no rio Parnaíba. E represa o rio Puti e com isso sobe as águas. Muitas famílias residem ali naquela região próxima do rio Puti. Nós tivemos sexta-feira lá avisando, conversando com as pessoas, a imprensa até divulgou aí. Sábado também, enquanto foi domingo, essas águas começaram a chegar. E com isso, a gente ficou preocupado. Já avisamos a família, pedimos para que avisasse a gente através do 199. Inclusive, dei meu telefone particular de contato para que, se houvesse uma necessidade, acionasse. E nós, automaticamente, vamos acionar a equipe. Essa equipe está preparada, 24 horas, está com caminhões, com pessoas, para que a gente possa retirar o mais rápido possível essas famílias daquele local de risco. É um local de risco? Tem lá e também tem outras regiões monitoradas aqui na capital? Isso. A gente faz um monitoramento, tanto por terra como pelo rio. Por quê? Para a gente ver. Muitas vezes a gente não vê as famílias por terra, porque elas moram ali naquela região de risco. Aquelas regiões de risco são aquelas regiões, por exemplo, ali próximo do encontro do rio. Elas construíram, são 15 famílias morando ali entre o dique e a beira do rio Puti. E com isso, se a água subir, consequentemente, aquelas famílias vão ficar ilhadas. É uma preocupação da Defesa Civil Municipal que tem essa missão de ir lá e alertar. Então, o que essas famílias devem fazer realmente? Já que existe a iminência desse risco, o perú de o rio está aí e ainda mais esse anúncio da Chessa. Inclusive, nós soubemos, através das assistentes sociais, que eu quero aqui agradecer toda a equipe do comitê, da atual gestão, do doutor Pessoa, para que a gente possa monitorar o ano inteiro. Algumas famílias que estão morando ali, próximo dia, que já receberam, inclusive, as casas. Sim. E retornaram para lá. A gente quer entender. A Defesa Civil, no momento, não vai se preocupar com isso, porque ela quer tirar as famílias. O trabalho da Defesa Civil é salvar vidas. Não importa que situação, em que momento. Salvar vidas é tão prova que o nosso trabalho aqui em Teresina, nós, devido ao monitoramento e à fiscalização em cima dessas famílias, nós não tivemos nenhum acidente grave, um óbito. Enquanto em outros estados aqui do Brasil, tem famílias que perderam parentes, amigos, queridos. E isso, em Teresina, nós não tivemos nenhuma situação de risco. Por quê? Porque esse trabalho é feito preventivo. É a função da Defesa Civil fazer um trabalho preventivo para, se acontecer, todas aquelas famílias, através do plano NUDEC, que é o Núcleo Comunitário de Defesa Civil, aquelas famílias sabem para onde ir ou para quem ligar. E tem aquela pessoa de apoio que eu durmo com um olho e acordo e fico acordado com o outro. Quer dizer, 24 horas eu fico de plantão para que, se acontecer, eu sou o primeiro a chegar lá. Hoje a preocupação maior é com aquela região que fica ali, região norte, zona norte da capital. Tem alguma outra região que inspira esses cuidados, essa atenção especial? Várias regiões em Teresina são 57 áreas de risco. Dentro dessas áreas, a maioria, inclusive essa é catalogada pelo IMETO e pelo Instituto de Geologia. Agora, para a Defesa Civil, áreas de risco são aquelas áreas onde tem famílias. Dentro dessas áreas de risco, que são 57, muitas famílias já saíram. Então, se não tem família, para nós da Defesa Civil, não importa essa área de risco. Importa aquelas que têm família. Como nós temos problemas seríssimos em toda Teresina, como também na zona sul de Teresina, na zona leste, ali no Pedro Baus, também preocupa que muitas famílias construíram as casas. A gente tira um ano e no ano seguinte elas voltam. Essas famílias resilientes resistem em ficar naquela região. Encontram um local, família ali, um local próximo de outros parentes, de amigos. E isso constrói casas em locais que, em próprio, para a construção. Até porque tem idosos, crianças, que se houver, que Deus o livre, uma queda, um evento forte, uma chuva forte, corre o risco de desabar em cima daquelas residências. É o seguinte, ontem teve uma chuva muito forte. A previsão para os próximos dias é também de chuva em todo o Piauí. Aqui na capital não é diferente. Diante de um temporal desse, o que fazer para essas famílias que estão nesses locais em específico? A chuva de ontem foi muito forte. A gente já recebeu alguns vídeos e algumas regiões. Para essas famílias em específico, o que fazer durante um temporal desse? É, no geral, nós falamos das famílias ribeirinhas, também tem aquelas famílias que moram em locais em próprio, como aqui na Vila da Paz, como eu falei no Pedro Baus, como na Codip também. Então, aquelas famílias procurem... A gente passa o ano visitando, mas hoje, recentemente, teve uma invasão. Não deu tempo para a gente visitar aquelas famílias ali depois do Putivério. Mas a gente alerta que se houver uma necessidade de ligar para o 199, que é o número da Defesa Civil, ali é 24 horas, reclame e diga o que está acontecendo para que a gente possa acionar. Inclusive, nós queremos agradecer vocês da imprensa, porque vocês é o canal de comunicação entre a Defesa Civil e a população de Terezinha. Então, a gente não quer deixar ninguém para trás. Nós entramos juntos, vamos sair todos juntos. Imagina, essa é a nossa missão, todos juntos nessa, para finalizar esse canal de contato. Pode ligar rapidinho para acionar a Defesa Civil Municipal. Isso. Acionando através do 199, que está ligado, eu procuro ligar. Deu um probleminha um dia, mas houve um problema de comunicação. Então, mais a gente, a preocupação da gente, ligamos, o número está lá ligado. 24 horas, não importa. Uma coisa que a gente pede para que não façam trote para o 199, que é preocupante, porque a gente deixa de atender uma família que está precisando para atender, geralmente, um trote. É verdade. Fica aí esse alerta. A gente agradece demais a sua vinda diante de uma manhã tão atribulada, como o senhor me falou. Muito obrigada por ter vindo prestar essa informação, esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Um excelente dia e um bom trabalho. Muito obrigado. Você é sempre bem-vindo a voltar. Um excelente dia e um bom trabalho.